Seguindo essa rua até o final, vamos encontrar uma floresta E pelo que parece, é nessa floresta que vamos encontrar as três portas misteriosas de tsunamis Então, eu já vou lá, cara, eu tô muito ansioso, eu quero ir lá, eu quero ir lá Vamos, Beto, mas venha rápido, hein Tá, pode deixar, mas por que você tem que ir cavalgando no seu carro? É, eu tenho um problema, eu não sei dirigir sem ficar me mexendo Eu também não tô quebrando o vidro do meu carro Caraca, não, mas Beto, como você consegue dirigir virando cambalhota? Eu também não sei, mas eu consigo, olha só É, isso é meio engraçado, mas a gente precisa continuar reto aqui nessa rua Sim, é verdade, eu já tô indo, o problema é que meu carro é muito lerdo Eu sou bem mais rápido que você É, mas também você tá usando a estratégia de cavalgar Você fica virando cambalhota enquanto dirige, então é claro que você não vai conseguir ir bem rápido como eu Ah, mas eu já tô aqui atrás, Robin, é essa floresta então? Sim, é nessa floresta que podemos encontrar as três portas misteriosas de tsunamis diferentes Então, eu acho melhor a gente já ir lá Vamos entrar na floresta, mas eu acho melhor deixar nosso carro estacionado aqui É, eu vou estacionar meu carro, acho que bem aqui é um bom lugar, não vai ter problema não, ó Sim, não vamos ter problemas, agora vamos entrar na floresta, mas com muito cuidado Pode ter aranha e outros bichos aqui nesse lugar Tá, pode deixar, eu tô indo com cuidado Vem a Beto Tá, só que agora eu preciso disso aqui, aham, certo, agora ninguém vai me ver Você tá tentando se camuflar? É isso mesmo? É claro, se aparecer algum monstro ele não vai me enxergar Eu acho que monstro não tem nenhum, só animais mesmo Tá, calma, você tá vendo alguma coisa? Eu acho que eu comecei a ver algo Olha, tem um espaço limpo aqui, eu acho que encontramos Olha só pra isso, nossa, tem realmente portas São as três portas secretas dos tsunamis diferentes É verdade, olha só, na primeira porta a gente pode ver um tsunami normal Na segunda um tsunami de lava e o que será que é isso na última? Se eu não me engano, esse aqui é o tsunami tóxico Olha só pra esse símbolo É verdade, só pode ser isso Então, é, meio que uma escolha, a porta do tsunami Sim, mas se a gente escolher uma porta, o que será que vai acontecer? Um tsunami vai aparecer aqui na nossa cidade? Eu, eu não sei, eu não tenho certeza de nada Mas é melhor a gente escolher Qual a gente escolhe primeiro? O normal, o de lava ou o tóxico? Eu acho que um tsunami de lava é bem perigoso E um tóxico também É melhor a gente escolher o tsunami normal, que é de água mesmo É, ele pode ser perigoso, mas os outros são muito mais Olha só, aqui tem um portal Então, eu acho que o tsunami não vai aparecer aqui na nossa cidade Talvez a gente vá pra outro lugar É, ou talvez não, é melhor alguém testar Você quer ir primeiro? Pode deixar que eu vou primeiro, mas você vem logo atrás, hein? Tá bom, eu não vou ficar aqui não, já vou Bom, antes de entrar nesse portal E ver se o tsunami vai aparecer Todo mundo tem que deixar o like e se inscrever aqui no canal Pois, se você não fizer isso Um tsunami vai aparecer aí do lado da sua casa Então vai, deixa o like E agora, Beto Vamos entrar no portal Venha comigo, você não vai ficar aqui não, hein? Não, eu não vou ficar, pode ficar tranquilo Vou fechar a porta É um, é dois É três e... Já! Que lugar é esse? Eu entrei no portal, mas... Parece que eu continuo... No mesmo mundo Ah, toma! Meu Deus, meu Deus Você tá maluco, Beto? Ah, cara, foi sem querer que eu tô muito assustado ainda Onde a gente tá? Parece que estamos em uma ilha abandonada É... Não estamos mais na cidade Mas... Por que será que foi justo em uma ilha? Eu não quero viver em uma ilha Eu também não E o que isso tem a ver com o tsunami? Será que... É porque em uma ilha tem muita água E eles estão falando que esse é o tsunami? Eu não sei Talvez um tsunami esteja próximo dessa ilha Ah, eu não sei não, Robin Talvez a gente só vai descobrir isso quando acontecer Calma aí Beto, olha só Tem um tsunami muito próximo dessa ilha Ele tá vindo pra cá E rápido O quê? Não, não, isso é impossível Deixa eu dar uma olhada Olha só Pra aquilo Calma O que é aquilo ali? Parece... Parece água Mas é água, Beto Olha só É uma onda gigante É um tsunami Calma Então Ele já tá chegando Olha Ele tá vindo em velocidade máxima Ah, meu Deus Calma A gente precisa Fazer Uma base Para nos proteger Olha Aqui tem um baú Rápido Pega Ele tá mais próximo Eu não acredito Não, 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 não Porque a gente foi entrar naquele portal Olha Aqui tem vários blocos Dá pra você pegar E me ajudar A construir Uma base Rápido Tem que ser uma base Pequena Ah Eu já tô construindo aqui Robin, corre Tá bom Eu vou construir Aí com você Uma base pequena E Beto Tá, pode deixar Ah, meu Deus O tsunami tá cada vez mais próximo Assim a gente vai morrer Calma aí A gente não vai morrer, Beto Temos que sobreviver Calma Você fez um pouco diferente Agora não tem mais volta Não temos Nenhuma ferramenta Para consertar A nossa base Só temos os blocos Para construir Tá, mas agora Deixa eu fazer isso aqui Isso aqui Coloca, sei lá Vidro aí, hein, Robin Tá, tá Eu vou colocar Mas Você tem porta? Ah, eu tenho a porta aqui Pode deixar Tudo bem Vai, 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 vai O tsunami tá muito próximo Ele já tá na ilha, eu acho Não, mas Ele tá chegando Aqui na beira da ilha Rápido, Beto A gente vai ter que fazer Esse teto correndo Tô indo Tô indo, tô indo Tô indo, nossa Ele vai levar tudo Ele vai levar com certeza tudo A gente precisa sobreviver Senão A gente não vai conseguir voltar Pra cidade Cara Olha só pra esse teto Ah, tá horrível É uma mistura de tijolo Com madeira Mas o importante é sobreviver Você sabe É, tá tudo errado Eu vou tentar levar Essa galinha comigo Galinha, calma Vem aqui comigo Eu tô fazendo aqui um teto duplo Eu tô colocando aqui Blocos em cima de blocos Pra deixar a nossa base Mais resistente Contra esse tsunami Robin O tsunami já chegou na ilha Vai, Beto Salve os animais Que você puder Eu só consegui salvar Até agora A galinha Fique aí, hein Calma aí O tsunami realmente Chegou, Beto E agora O que a gente vai fazer Não, galinha Não faça isso Ah, você vai ter que Colocar a porta de novo É melhor A gente trocar Esse chão Vai que a água Começa a entrar Por baixo da casa Ai, tá bom Tá bom Deixa eu ajudar aqui Olha, vou te jogar madeira Toma O chão vai ser de madeira Então? Sim Não importa Se tá uma mistura De tijolo com madeira A gente tem que terminar Isso logo É, o importante É sobreviver Sim E agora O tsunami Está Tomando conta De tudo Tem algumas galinhas Que não vão conseguir Sobreviver Eu tô trazendo uma Pra nossa base Olha só isso O tsunami já tá levando uma Sim Beto Tenta trazer essa galinha aí Rápido Vai, vai Olha pra mim Não, não, não Olha aqui Não E essa já era, Robin Olha ali O tsunami Não, não pode ser Galinhas me sigam É muito perigoso Calma Deixa eu tentar fazer algo aqui Pra impedir esse tsunami É, Beto Tenta fazer uma barreira Ah, mas agora Vai, vai, vai Traga o máximo de animais Estou trazendo aqui Duas galinhas Isso Eu vou tentar empurrar Essa ovelha Ah não Vai ovelha Vai Venham galinhas Aqui vocês vão ficar seguras E mais pra cá Isso Podem ficar aqui Tem um tsunami chegando A minha barreira Não adiantou de nada O tsunami continua Na verdade Ele é gigantesco E tá destruindo a madeira Sim A madeira Ela tá apodrecendo Bem rápido Será que foi uma boa ideia Usar essa madeira Pra fazer O teto Da nossa base Olha É culpa sua Você que quis mudar o telhado Vai, Beto É melhor você colocar Tijolo por cima Dessa madeira E rápido Rápido Corre Corre, corre Ah, não, 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 não Se ele acertar a madeira Já era o fim Vai entrar água na casa Sim, vai entrar água na casa E se isso acontecer Vai ser o nosso fim A nossa casa vai ser destruída E vamos morrer afogados Agora aqui Fala aí como tá o tsunami Ele já tá muito próximo Ele tá bem próximo Eu consegui salvar Apenas duas galinhas Eu não tenho trigo Pra chamar a atenção Dessas ovelhas Eu também Não tenho nada Vai ter que ser assim Porque não dá mais tempo Deixa eu só colocar aqui Certo Agora Agora é o fim Olha só essa ovelha aqui Sim, é verdade Coitada das ovelhas Mas Não tem nada Que a gente possa fazer Ah Robin Sai daí Você tá maluco Você vai se afogar Calma Por enquanto tá tudo bem A maior onda Ainda não chegou Ela É gigantesca Dá uma olhada pra isso Nossa Coitada Uma galinha morreu aqui Ah não Isso Isso é algo muito ruim Muito ruim mesmo Tá anoitecendo E Tem Um mega tsunami chegando É melhor A gente ficar dentro Da nossa base É É melhor você correr Olha A água Já Já tá chegando Falta pouquinho Falta pouquinho Pra água Encostar na base Caraca Agora tá ficando Bem mais difícil Nadar aqui Tá ficando bem fundo Ah não Por quê Por quê Cara A gente não devia Ter escolhido isso Eu espero Que todos os animais Sobrevivam E nossa base Fique de pé Olha As ovelhas conseguiram Escapar por um tempo Tá Mas agora Entra aí rápido Eu tô aqui Beto Fecha Fecha Não 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 Isso não pode acontecer Não A galinha Uma galinha Ela saiu Cadê Não Volta aqui galinha Tenta chamar a atenção dela Vai Vem aqui Eu tenho semente Ah não Ela vai morrer afogada Galinha Vem aqui Vamos lá Vamos lá Vai 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 Entra aí galinha Calma Beto Eu tenho que quebrar essa porta Pra ela entrar Vai Vai Falta pouco Ah não Não dá mais tempo A gente tem que ficar dentro de casa Não dá mais Não dá mais pra fazer nada Rápido Entra aí Robin Você primeiro Eu tô preso aqui Droga Isso é um problema Deixa eu tentar te ajudar Não Eu fiquei preso Consegui Boa Era só essa porta As galinhas Infelizmente Elas Saíram Coitada das galinhas Beto É Só que Robin O que Logo logo A maior onda de todas A gigantesca do tsunami Já vai cobrir Nossa base Na verdade Ela já foi quase toda coberta A porta Tá muito estranha Mas A nossa casa Ela já foi coberta pela água E mesmo assim Ela está resistindo Eu acho que conseguimos fazer uma base segura Contra esse tsunami É Eu espero que nada mais aconteça aqui O que aconteceu? Beto? Não acredito Conseguimos Saímos daquela ilha E sobrevivemos ao tsunami Calma É verdade A gente está de volta Olha só A porta foi trancada Agora Não tem mais como voltar Porque a gente conseguiu sobreviver Ficamos bem assustados Ficamos bem assustados Mas aqueles blocos Resistiram Contra a água do tsunami Sim Mas ainda Tem mais dois tsunamis aqui O tsunami de lava E o tsunami tóxico E agora Será que a gente entra em mais uma porta? Olha Eu acho que sim Já que a gente conseguiu Passar por um tsunami Eu acho que esses outros A gente também consegue Mas o de lava Eu ainda acho mais perigoso Que o tóxico Vamos entrar aqui no tóxico É Porque O de lava Pode acontecer Da lava queimar Sei lá Uma base de madeira É A gente tinha madeira E se fosse um tsunami de lava Iria queimar tudo É Então Vamos Para o tsunami tóxico Você vai primeiro Tá bom Beto Você tá preparado? Eu Eu acho que eu estou preparado Eu não acho Eu tenho certeza Não acredito Eu apareci na mesma ilha Beto Ah Robin Robin Ah você tá aqui Mas A sua armadura sumiu Eu Eu percebi Calma Eu acho que Levaram minha armadura Não 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 Ah Mas Já que estamos nessa ilha Temos que encontrar Um baú Como naquela Ilha que a gente Entrou Que era idêntica a essa É Mas eu não tô vendo Baú Em lugar nem Robin Que que é aquilo ali vindo? O que? Olha aqui Algo verde Que que é isso? Será que é o tsunami Tóxico? Calma Eu acho que é E ele é muito mais rápido Que aquele outro A gente tem que encontrar Um baú Eu tenho certeza Que deve ter Aqui nessa ilha Beto Calma Calma Deixa eu ver Até agora Eu não tô vendo nada Aquele tsunami Tá chegando bem mais rápido E ele é bem mais perigoso Pelo que parece Cadê? Até agora Eu não tô vendo Nenhum baú Você tem certeza Que vai ter um aqui Eu encontrei Onde ele tava? Aqui na água Olha Eu deixei alguns blocos Pra você Aqui no baú Pega logo Vamos construir A nossa base Deixa eu pegar Anda 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 Vamos Vamos construir Bem aqui Rápido Deixa eu ir Como que pode ser Eu vou construir Aqui a parte de trás Isso aí Mas aqui tem que ser a porta Tá bom Faz aí Agora Deixa eu ver Eu vou colocar madeira aqui Ah não Ele tá muito próximo Temos que colocar Janelas Na nossa casa Pra gente ver O tsunami Tá Eu já tô fazendo algo aqui Pra ser a janela Eu vou colocar uma câmera Bem aqui Pra eu poder ver O que está acontecendo Do lado de fora da casa Deixa eu fazer isso Tem certeza? Ah tá bom Mas agora Deixa eu colocar aqui Aqui Agora eu vou deixar aqui Pra ser uma janela Isso aí A minha câmera está ativada Então Você vai poder enxergar tudo Aí do lado de fora Sim E você tá usando madeira Não sei se é uma boa ideia Talvez o tsunami tóxico Destrua essa madeira Ah Mas agora não tem mais volta A gente não tem tempo Pra isso É verdade O tsunami está próximo Beto É melhor a gente Se preocupar com o teto Tá Vai Faz aí você Porque agora Tem que colocar O vidro aqui Isso Boa Coloca o vidro Nesse buraco aí também Certo Agora deixa eu trocar o chão Acho que o chão Vou colocar madeira mesmo Isso Vai trocando o chão aí Porque o tsunami Tá chegando Muito perto da ilha E dessa vez Eu acho que não vai dar Pra salvar animais Naquele tsunami Normal mesmo A gente não conseguiu Salvar nenhum animal As galinhas que estavam Na nossa casa Fugiram Sim Nenhuma ficou lá Agora deixa eu só terminar isso E você tem porta aí com você? Porta Eu não tenho Ah não Ferrou Calma Eu tenho madeira Dá pra fazer uma porta Mas eu acho que é bem arriscado É melhor a gente Trancar a casa mesmo E deixar sem porta Então tá bom Olha a casa tá trancada Então você deixa Um lugar aí Pra você poder descer Nossa Esse tsunami é gigantesco O nosso objetivo aqui É sobreviver Se a gente sobreviver A gente vai voltar pra cidade Onde estão os portais Beto Então Não se preocupe com a porta Tá Na verdade Eu vou ter que quebrar aqui Pra você entrar Vai Eu quebrei aqui o vidro Tudo bem Agora Deixa eu fechar isso Sério Dá uma olhada aí No tsunami Cara Eu vou colocar mais câmeras Aqui fora Pra eu ver Quando o tsunami chegar Tá Tudo bem Assim É melhor Nossa Ele já tá muito próximo Eu nem vou encostar nessa água Ela parece ser muito ruim Sim Essa É uma água Tóxica Deixa eu ver O que acontece Olha lá A ovelha Não ovelhinha Ah sinto muito Não dá pra fazer nada Essa água Não pode encostar na gente Você viu o que aconteceu A ovelha desapareceu Sim Tinha piscado algo E ela sumiu Essa água Essa água é tóxica Calma aí A água encostou na ovelha Aqui eu quero ver se ela vai sumir Tá Olha Tá encostando na ovelha E na galinha Vamos ver o que vai acontecer Será que essa ovelha Também vai desaparecer Ah Eu não sei É melhor a gente testar A gente não pode fazer nada agora Bom Ela sumiu Caramba Nossa Se o animal Fica demais na água Ele acaba desaparecendo Então Vamos entrar Beto Corre Ah Eu tô correndo Eu tô correndo Vamos pra base Vamos Ah É aqui Fecha isso logo Deixa eu tampar Boa Assim Vamos estar seguros Eu estou vendo aqui pela câmera O que está acontecendo O tsunami Tá vindo com uma onda gigantesca Sim Eu tô vendo aqui pela janela Caraca Esse tsunami Está matando todos os animais Eu só espero que Ele não consiga entrar Aqui na nossa casa Eu só tô vendo aqui pela câmera Certo Agora Eu tô dando uma olhada Aqui nos animais Pra ver se algum vai morrer Calma aí Que Eu vou ver outra câmera agora Câmera número 2 Certo Calma Não Não Ele tá muito próximo Ah Coitada da ovelhinha Tem um porquinho ali também Não Ele vai encostar agora na base Falta muito pouco Já vai encostar? Sim Ele já vai tocar aqui na base Ah não Ah não Calma aí Agora eu vou pra câmera número 4 Aqui atrás tá tudo bem Na câmera número 5 tá tudo bem E agora na 6 Agora Ele Ele acabou de encostar na base Calma aí Eu tô na câmera número 1 Eu acho que a água Vai cobrir A câmera Será que vai acontecer alguma coisa? Eu não sei Fica de olho aí Eu tô olhando Beto Mas eu tô com medo Não 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 Isso é a pior coisa que pode acontecer Esse tsunami Ele parece ser muito mais potente que o normal Só de encostar nos animais Ele acaba matando eles Então Eu não quero que essa água encoste em mim É Mas agora ela já tá encostando até na base É verdade Olha só pela janela o que tá acontecendo Tá cobrindo a nossa base É Não tem mais volta Olha só isso Tudo Tudo foi levado Calma aí E a câmera número 2 Não dá pra ver mais nada Ah não Isso é um problema Um grande problema Ficou até escuro aqui Pois esse tsunami Ele é meio verde É Ele é muito bizarro Dá uma olhada só pra isso Olha cá Calma aí Olha isso Beto Ah não Tem um buraco na base Deixa eu tampar Tampa isso Tem que tomar cuidado Parece que o tsunami está corroendo As madeiras mesmo Se a água entrar Vai ser o nosso fim É Só que eu queria muito poder saber Se ele já tá indo embora Parece que tá Será que tá indo embora mesmo? Olha Eu tive uma ideia Eu vou sair lá fora Não Beto Fecha isso Pronto Mas agora eu vou ver Não Calma aí Tem um buraco Aqui no teto Não Beto volta Calma Eu tô voltando Você tá bem Você tá bem Aqui Vem aqui Vai Vai Eu tô indo Eu tô indo Pode ficar tranquilo Vai 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 entrar A água Ela tá entrando Vai logo Beto Eu tô aqui Tampa Mas entra primeiro Que aí eu vou tampar Boa Vai 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 Tampa tudo Tampa tudo Eu tampei Mas olha só Essa água Ela tá se espalhando Calma Sai daí Sai daí Eu já tô arrumando Aqui Robin Vai vai Calma Essa água Me deu Muita fome Venha Venha que eu já te ajudo Só que agora Saia daí Vai 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 Boa Agora Pelo menos a base Já está segura Mas o que é isso aqui no teto Para de ser louco O que? Calma Calma Tem um buraco aqui Tampa Tampa Beto Eu tampei Porque tinha um buraco aí Agora eu entendi Mas olha só o que aconteceu A nossa base tá toda ferrada É verdade Mas não acredito Parece que os blocos estão quebrando Olha a água invadindo novamente Ah Quer saber de uma coisa? Eu vou dar um jeito Ah não Ah Fecha isso Calma Deixa eu tentar tampar Ah Tá muito difícil a água A água Ela se espalha muito fácil Tampei Vai 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 Tampa 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 Eu tampei Mas agora Ela tá se espalhando aqui dentro Eu não sei o que acontece Parece que Isso daqui Nunca acaba Calma Eu tô dando um jeito Pode ficar tranquilo Aqui tá seguro Mas aqui não Ah não Mais ainda Esse é o nosso fim cara É o nosso fim Não acredito nisso Não Eu ainda Vou conseguir Ah Tchau Tchau Obrigado.